Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal e esse vídeo tá muito interessante porque tem canhoto desesperado desesperado porque a casa caiu, o que tava oculto ali que ninguém tava vendo foi revelado e isso pode ser a chave, é a chave na verdade porque em outubro agora a gente tem o telilili, né? e tendo esse telilili, mexe com a cabeça dos caras e eles podem ir lá e votar o negócio somente para ser favorecido a partir ali do ano que vem, né? vocês vão entender o vídeo, mas não saia, assista até o final, deixa aquele like se ainda não é inscrito, botão abaixo escrito inscreva-se se não é um apoiador do Revista Oeste, chama eles lá é rápido, é tranquilo, não perca essa oportunidade de ajudar esse jornal a crescer ainda mais De 15 senadores do PSD, dois se posicionaram publicamente contra a abertura do processo de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes O senador baiano, Otto Alencar, líder da maior bancada da casa rebateu no plenário do Senado os discursos de senadores da oposição que defenderam a abertura do processo de impeachment contra o ministro do STF Outro integrante do PSD que se posicionou contra é o senador do Amazonas, Omar Aziz Outros 13 senadores do partido de Gilberto Kassab ainda não se posicionaram publicamente sobre o pedido, entre eles o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, responsável pela decisão de abrir o processo de impeachment de Alexandre de Moraes Com base no site que mostra o placar sobre a adesão dos senadores ao pedido de cassação do ministro do STF, o deputado Gustavo Geyer usou as redes sociais para afirmar que o PSD está sustentando, abre aspas, a ditadura do judiciário, fecha aspas A gente fica tão focado em PT, em partidos da extrema esquerda como sendo prejudiciais e perigosos para o Brasil, meu amigo, a verdade é, hoje no Brasil o partido mais perigoso o partido que mais prejudica a nação brasileira, o partido que mais representa e apoia e é por causa desse partido que o Brasil está virando uma ditadura, é o PSD Não digite 55 nas urnas, vamos criar a campanha Não aos 55 Não digita 55, 55 está fora Se nós criarmos agora no Brasil um censo de rejeição ao número 55 como nós temos do 13, eu te garanto que o papaizinho do Pacheco, dono do partido que é esse cidadão aqui, esse aqui do canto, que é o Kassab, ele é o dono do partido esse aqui, eu te garanto que se nós criarmos essa mobilização, o Kassab, que é o dono do PSD, vai começar a repensar essa proteção que o PSD está dando para o Alexandre de Moraes Deixa eu abrir essa rodada com o Silvio, para ver se você concorda aí com a leitura do deputado Gustavo Geyer, Silvio, ele trouxe ali dois nomes do PSD que não surpreendem serem contrários ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes que seriam Otto Alencar e Omar Aziz, mas são outros 13 senadores deste partido que ainda seguem indefinidos, um deles o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Paulo, deixando de lado as questões eleitorais que são mencionadas nos vídeos, em várias mensagens, eu vou me ater aqui ao comentário sobre o Senado, o PSD no Senado, no Congresso Nacional, mas sobretudo no Senado, que é o que importa quando o assunto é o avanço ou não de um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Bom, o Gilberto Kassab ele é o dono do PSD e desde sempre ele é o dono do PSD ele montou essa bancada no Senado com ali muito esmero, ele trabalhou para que o PSD montasse essa grande frente, a maior bancada dentro do Senado, foi filiando um aqui, foi filiando outro ali, no estado de São Paulo, por exemplo, onde nós estamos, ele filiou a senadora Mara Gabrilli, ela era do PSDB e ele levou para o PSD. Hoje, o principal nome que ele tenta levar para o partido dele é o de Davi Alcolumbre. Já há essa articulação, mas nos batidores do Senado, é o que a gente escuta em Brasília. O Davi Alcolumbre é a bola da vez, porque será o presidente do Senado, depois do Rodrigo Pacheco. A posição do Rodrigo Pacheco em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes é reconhecida. Se ele quisesse pautar, ele já teria pautado ontem. E outra, ele não contou pedidos anteriores. Todo mundo sabe, está muito claro, que o Rodrigo Pacheco joga esse jogo do consórcio, formado por ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo presidente Lula. Então, ele faz esse jogo, ele tem esse amparo. Não vai mudar de posição. E tanto que a negociação do Alcolumbre também passa para que o PSD comande, em 2025, a CCJ. Vai comandar a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante das casas. No sistema bicameral, tanto faz na Câmara ou no Senado, a CCJ é sempre a porta de entrada. É quem tem autonomia para barrar, logo de largada, determinado projeto, determinado avanço de medidas que impactam a República. Então, tudo isso faz sentido, mas faz muito sentido. Nós estamos ouvindo que há, sim, uma articulação desta bancada do PSD para blindar Alexandre de Moraes. É uma realidade. Então, eu não estou entrando aqui em campanha de vereador, de prefeito, de cidade nenhuma. São muitos municípios pelo Brasil. Eu estou me atendo à Brasília. E tudo isso que foi dito é ouvido o tempo inteiro. Nós trouxemos essa informação na coluna No Ponto, ontem, na Revista Oeste. É ouvido o tempo inteiro em Brasília. Pioto, eu estou aqui, na verdade, recebendo uma informação sobre aquele site que a gente, inclusive, vota os senadores. Eu comentei aqui que haviam 13 senadores do PSD que estavam indefinidos, mas já tem três senadores aqui que se posicionaram a favor do pedido de impeachment. E aí, vou trazer aqui os nomes, rapidamente, Lucas Barreto, Nelsinho Trade e Vanderlan Cardoso, três senadores do PSD, então, que já se posicionaram favoráveis ao impeachment. Que estão entre já aqueles 36 ou que se somam aos 36? Acho que o Silvio tem uma informação. Estão entre os 36. Ah, sim. Tá bom. Provavelmente, isso já é uma reação, essa mudança de posição de determinados senadores. Pode ser já uma... Porque nessa conta de 15, tem que colocar o Rodrigo Pacheco como alguém que não é nem indefinido, não. Ele é a favor de engavetar o pedido do ministro Alexandre de Moraes. E teve uma... Desse vídeo do Gustavo Gaia, do deputado Gustavo Gaia, o prefeito de Chapecó, eu já vou buscar aqui o nome, pegou Rodrigues o nome dele, prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que é do PSD, ele é lá de Santa Catarina, Chapecó em Santa Catarina, gravou um vídeo fazendo ponderações a essa fala do deputado, que ele chama de, obviamente, de generalizar o PSD. E ele diz o seguinte, o vídeo não é justo porque ele omite a verdade. O prefeito, que é lá do PSD, diz que repudia também, como outros prefeitos do PSD de Santa Catarina, repudia o comportamento dos senadores do PSD em Brasília, não só pela indecisão, mas também por estarem vinculados indiretamente ao governo Lula. Só que ele faz uma cobrança ao Gaia, que é interessante a questão política. Ele diz assim, por que o deputado de Goiás, referindo-se ao Gustavo Gaia, não falou dos 22 deputados federais do PL que também não assinaram um documento que pede o impeachment de Moraes. E ele diz claramente aqui, aspas, o senhor também não se manifesta sobre o senador Romário, PL do Rio de Janeiro, eleito nas costas do presidente Bolsonaro, como boa parte da bancada do PL que se elegeu na onda do presidente Bolsonaro, o João Rodrigues, prefeito de Chapecó. Ou seja, a política, o partido aqui, o partido ali, não é exatamente a mesma coisa. Eu vou dizer uma coisa que eu ouvi do próprio assessor do Kassab, que é o líder do PSD hoje, o presidente do PSD. Por que que ele não ia dizer se ele ia votar, apoiar o Lula ou o Bolsonaro na última eleição? Ele falou, porque aí eu racho o partido, porque o partido não tinha um candidato. Tinha gente do PSD que era a favor do Lula e os outros que queriam votar no Bolsonaro. Ou seja, o PSD é mais ou menos o que foi o PMDB tempos atrás. É um partido, mas cada um vai de acordo com o que interessa e pouco importa. Quando foi anunciado o nascimento, ele foi definido pelo Kassab como um partido que não era de direita, não era de esquerda e não era de centro. Então ele levitava em algum ponto aí, não localizável, sei lá qual é a posição. Só com essas três aí. Mas vamos lá. Está correto, prefeito de Chapecó. Não se pode responsabilizar um partido só, não. O PL tem gente, que precisa ser chamada aí às vias de fato, pelo seguinte, eles mostram que o PL não é o partido ainda, pelo menos não é. Até agora não. O partido de direita que a direita brasileira merece. Essa que surgiu agora nos últimos anos aí, que é democrática, a favor da democracia, da liberdade, etc. E firme nas posições. Então o Gaia, meu amigo, o Gaia precisa também lembrar isso aí. Está correto. Está correto. Agora é o seguinte, são informações, como temos dado aqui, são fatos. Isso aí, não brinco com essa coisa. Os ministros do Supremo estão há vários dias fazendo uma pressão direta, não só sobre senadores, mas também sobre deputados federais, lembrando a todos eles, os que têm problemas no Supremo, que eles serão julgados por esses ministros. Agora, eles estão fazendo uma pressão, estou sendo gentil, né? Isso aí é chantagem. A pressão direta sobre os parlamentares, os ministros. Portanto, eu não estou sendo nada, leviano, pelo contrário, a afirmar o seguinte. Eu nem preciso dar exemplos. O exemplo está aqui, Omar Aziz, Otto Alencar. O que eles podem fazer? Todos os que votarem diante da pressão popular, que está provocando essas mudanças, todos os que se opuserem ao impeachment fizeram isso por medo de cadeia, por medo de julgamento do Supremo, porque tem culpa no cartório, porque tem problemas a acertar com a justiça e temem uma cela, a vida numa cela. É isso, porque não é possível que um político que, repito, tem o instinto de sobrevivência aguçado, não perceba que está indo contra a vontade popular quando se opõe a uma medida que é a única capaz de levar o Brasil à estrada da pacificação. Não tem outra. É fundamental você botar o Supremo no seu devido lugar e deixar claro que, além disso, queremos a anistia. Quem se opõe a isso, todo deputado ou senador que opta pelo suicídio eleitoral, ele está sob pressão com motivos sólidos para que ele haja contra a vontade popular. Antes de passar aqui para a Ana, para a gente fechar esse assunto, deixa eu só esclarecer mais uma vez o nome que dá os nomes dos senadores do PSD, do Partido Social Democrático, com base no site votosenadores.com.br, que você que também está acompanhando o Oeste Sem Filtro pode verificar. Deixa eu passar aqui mais uma vez os nomes. Então, favoráveis ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Lucas Barreto, Nelsinho Trade e Wanderlan Cardoso. E aí, os indefinidos. Ângelo Coronel, Benê Camacho, Daniela Ribeiro, Irajá, Jussara Lima, que mais temos aqui? Margarete Busetti, Mara Gabrilli, Omar Aziz e Otto Alencar contra. E ainda indefinidos. Rodrigo Pacheco, Sérgio Petecão e Zenaide Maia. E aí, como citamos, do PL, o senador Romário segue na lista de senadores indefinidos. Paula, eu acho que os meus parceiros já falaram o que tinham que falar. Eu só queria concordar com essa parte do Augusto, de que é preciso dar todos os nomes, não apenas do PSD, mas todos os nomes, né? Falamos aqui dos 29 partidos que existem no Brasil hoje e a gente sabe que existe uma prostituição política ali em Brasília que é algo inacreditável, né? Então, nós temos que começar a falar em algum momento do voto distrital, como é aqui nos Estados Unidos. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança tem uma proposta excelente para o voto distrital e nós temos que falar da ferramenta de recall também, porque esses deputados senadores, né, que não cumprem as suas agendas prometidas aos seus eleitores, eles precisam ter, né, aquela palavrinha que a gente sempre fala que os americanos adoram, accountability, eles precisam ter responsabilidade, mas além de ter a responsabilidade, pagar por suas ações ou pela falta de ações quando eles não cumprem aquilo que eles prometem em campanha. Então, é preciso que nós fiquemos de olho em todos os nomes, não apenas em partidos, mas todos os nomes, porque essa prostituição política em Brasília, ela precisa acabar. E um dos passos, talvez o primeiro passo, é exatamente esse que o Augusto trouxe, é colocar os nomes, independentemente do partido, os nomes que estão travando o verdadeiro progresso no Brasil. É, pessoal, então era isso que estava faltando, né? O boicote, a pressão, e os caras sentiram. Tenham certeza de que os caras sentiram. O problema é que nesse momento, o poderoso chefão está lidando com outro problema, que é a volta do X, e isso aí vai, vai dar confusão, vai dar o bug na cabeça dos caras pra ele saber aonde nós vamos. Eu acho, se fosse eu, nesse momento, né? Eu iria tentar salvar a minha pele, né? E deixaria pra depois a questão do X. Se é eu, eu não faria, na verdade, isso. Não acho que seja algo correto. Mas se fosse pra fazer, eu salvaria primeiro a minha pele, né? Vai ser complicado. Vai ser complicado segurar esses senadores aí, porque o interesse deles é muito grande. Nesses botãozinhos agora de outubro, né? Muito grande mesmo. No partido, então, nem se fala, nem se fala. Quanto mais os caras tiverem ligado aí... Até me perdi aqui com o cachorro latino, mas é isso aí, né? O segredo agora é tentar ir nesses caras aí, ó. Segundo o Nicolas, PSD é o partido que mais perseguiu a direita, diz Nicolas Ferreira. Ninguém faz... Esse barbudinho é engraçado, cara. Ele confessa os crimes dele... Sem ele nem perceber, né? Ninguém faz turismo em lugar muito pobre. Só político em eleição, diz Lula. Ou ele acha que isso aqui é uma coisa boa, legal? Ou ele acha que é bonito? Eu não entendi, né? Será que ele acha que isso aqui é lindo? É bonito fazer isso? Olha, o político vai lá ver o pobre. Ninguém quer ver o pobre. Pô, cara de pau, na verdade, né? Tem que ter muita cara de pau, cara, pra fazer isso. E eu não... Longe, longe de mim, longe. Ó, coisa que eu... Quando eu tô passando de cá, com... É aqueles caras, o calorinho, calor, né? Que é tudo canhoto. É um dinheirinho pra pagar um... Pegar um... Não sei o que livro, não sei. Eu baixo o vídeo. Sai do que, petista? Não curto vocês, não. E fecha isso, fica lá. Ele resmungando lá. Vai. E político. Nossa! Político. Não fala comigo. Não fale. Não fale. Não fale porque... Quem tá vendo vídeo todo dia, vendo notícia todo dia aqui... Você acaba tomando nojo desses caras.